Como é que você vê essa música baiana que a gente começou a falar há poucos instantes, do carnaval, com relação aos temas, essa coisa da mulher, sabe? Eu vendo uma placa de outdoor, tipo, vem abalançando essa raba, eu como um susto, assim. Não sei como é que você vê isso. Não tem como ver de uma forma diferente, né? Porque quando você vê a maravilhosa Ivete bebendo para sentar, chegou a Ivete isso, cara? Pois é. A Ivete não precisa, sabe como é? Ninguém senta para ler, ninguém senta para admirar, ninguém senta para contemplar, ninguém senta para meditar, o povo só senta para trepar. E outra coisa que é o seguinte, a falta de criatividade desse povo. Porque o senta-senta, o que ele é? É um cara deitado na posição paz e amor, ok? Está lindo para mim. E a criatura, a mocinha lá em cima se acabando. Não tem nenhuma variação no negócio também. Nem criatividade. Não tem criatividade no negócio. É só senta-senta, pô, bota, muda essa posição ao menos e senta para outros fins também. Ler um livro, nem que seja o Kama Sutra, né? Isso, isso. Vai fazendo, vai praticando, vai praticando. Os ritmos, eu gosto, cara, eu gosto. Por exemplo, aí o primeiro dia, né? Eu fui, fui logo, fui para a abertura. Eu moro ali na Barra, fui para a abertura da Ivete Sangalo. Quatro horas da tarde eu estava lá. E, pô, emocionante. Puf, confete, serpentina. Pô, bonito. Aí saí com a Ivete. Puf, 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 puf. Saí com a Ivete. Cansei um pouquinho, voltei, Saulo. Putz, Saulo de novo. Voltei um pouquinho, tinha balada aqui. Outra porrada. Aí, Léo Santana. Léo Santana. Léo Santana. Que ganhou a melhor música, né? Isso. Aí eu, pá, Léo Santana, eu, com o meu preconceito burguês classe média, dei uma... Quem disse, meu amigo? Daqui a pouco eu estava me rebolando todo. Quando eu vi, eu já estava lá na puta que pariu atrás de Léo Santana, me amarrando, achando aquilo o máximo. E aí vem depois, no outro dia, La Fúria. Essas coisas da linha do Canário, né? E é uma diversidade rítmica. Maravilhosa. Putz, putz. Porque, assim, meu corpo responde muito... Meu corpo responde muito ao que o ritmo... Onde o ritmo induz, sabe? E o corpo ficava... Só que aí o que o ouvido, o que chega no... O que eles falam, não... Aí eu cria um preconceito. Cria uma coisa dúbia de gostar e não gostar. O ritmo vai para um canto, me leva para um canto. E as letras... A mensagem, se é que é a mensagem, né? Música de carnaval. Mas aí você está trazendo Los Catedráticos. Isso! Que é o que Catedrático fazia. Tirava essa coisa maravilhosa que é o ritmo. Em contexto, né? A música baiana é fantástica. E faz uma exposição da letra que fica acobertada por essa música que é maravilhosa. E aí eu fico pensando exatamente se é possível fazer letras que tenham poesia dentro desses ritmos. Se cola uma coisa com outra. Tipo o funk. O funk é outra coisa maravilhosa. Eu digo isso porque o funk um pouco se boicota. Porque ele cria uns pequenos limites assim que eu acho que ele poderia ser muito mais legal. Porque o corpo também responde de uma forma muito visceral. Então eu acho assim que o movimento atual é da busca dessa música. Que é essa riqueza rítmica enorme. Mas falando outra coisa. Eu acho que pode... Pode.